O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conhece os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros. Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse. Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus. Em verdade vos digo. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. diz, o princípio do saber está no temor a Deus. Temer a Deus é o princípio de todo saber e feliz quem assim o pratica. E depois, emendado a esse salmo, mais à frente, em uma das cartas de João, a segunda carta de João, no capítulo 1 ou 2, se não me engano, ele vai dizer que o critério para saber se conhecemos Jesus Cristo é se temos a capacidade de proceder, viver como ele viveu. Isso sim nos dá prova indiscutível de que somos conhecedores e seguidores de Jesus Cristo. Ter a capacidade de entendê-lo, compreendê-lo e transformar tudo isso em obras. A segunda leitura também é uma chave de leitura dessa passagem, desse trecho, deste homem que vem com muita pressa aos pés de Jesus, querendo herdar a salvação, o reino de Deus. E a segunda leitura vai dizer que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que penetra e divide corpo, alma, espírito, medulas e ossos, enfim, tem essa força, esse rompimento. O jovem, ou melhor, o homem rico, aqui a tradução de Marcos é homem rico, né? Ele era um cumpridor da lei, sabia, dominava todos os mandamentos, mas faltava algo a ele, algo que quando Jesus apresenta, qual foi a atitude dele? Abandonar, ficar triste e não querer mais herdar ou essa salvação que vem da parte de Jesus. Em outras palavras, este homem tinha uma vida complicada, ele tinha as suas complicações na riqueza e era muita, diz o próprio evangelho, ele era muito rico, devido a essa riqueza, ele não foi capaz de dar seguimento aos ensinamentos de Jesus, a ser merecedor dessa, desse reino que Jesus reservava a ele. Podemos e devemos pensar sim, no muito que a gente acumula. O que a gente acumula, nos complica ou simplifica. Complica, não é verdade? De modo que a gente não consegue tomar atitudes, quando a gente tem uma preocupação exagerada naquilo que é superficial, ou naquilo que a gente vai acrescentando, acrescentando. Do contrário, se a vida tua, a minha vida, a nossa vida for mais simples, a gente tem disposição. Tem outras preocupações, se não essa de ficar aguardando ou de ficar vigiando aquilo que temos com medo de alguém nos roubar. Então, diante das complicações materiais, a gente tem a impossibilidade de seguir. Mas também existe aquelas riquezas que você também é convidado a rever. Não são necessariamente materiais, mas são sentimentos. São desafetos. São posturas mesquinhas que você se complica e complica a vida do seu irmão, da sua irmã. E ter a capacidade de abrir mão de tudo isso para uma vida mais resolvida, uma vida mais simples, sem complicações. Os apóstolos, depois de terem presenciado tudo isso diante desse homem rico que foi com muito afoito aos pés de Jesus, os apóstolos ainda continuam a perguntar para Jesus. Então, quem poderá ser salvo? Nós que deixamos todos. Aí Jesus não está dizendo aqui da riqueza material, aí ele vai dizer de outras riquezas. Aí ele vai nomear pai, mãe, filhos, filhas, campos. Jesus. Veja que Jesus, ele dá um grau de profundidade a esse desprendimento. Quem tiver a capacidade de fazer tudo isso, esse sim conquistará o reino dos céus, a salvação. E ele diz, e ganhará cem vezes mais, milhões de vezes mais, se você tiver essa capacidade de tirar essas implicações e segui-lo. Jesus Cristo aqui, ele não nos está chamando a uma vida de miseráveis. Miséria não se iguala a esta pobreza que Cristo nos quer que vivamos. Até porque, se miséria fosse uma virtude, nós encontraríamos a cada instante muitos sábios por aí e muitos virtuosos. Essa miséria que assola a vida de muitos, ela deve ser combatida. Você deve também dar dignidade àquelas pessoas ou combater aquilo que fere a dignidade da pessoa. Mas essa pobreza que Jesus Cristo convida que vivamos e que depois ele, em Mateus, vai dizer, bem-aventurados os pobres, essa capacidade nossa de despojar-se de tudo para segui-lo. São Francisco de Assis, celebramos ele há poucos dias, quando ele começou a escrever a regra dos frades, como os frades deveriam viver no mundo. Quando ele vai pensar nos votos, os frades trazem a cordinha na cintura, não é só um enfeite, não. Ali quer lembrar os nossos votos, votos de pobreza, obediência e castidade. Mas lá no original, o voto de pobreza, São Francisco escreve com sem nada de próprio. Os três votos do frade, segundo ele era, sem nada de próprio, obediência e castidade. O sem nada de próprio, talvez seja um indicativo disso aqui que Marcos está nos lembrando nessa passagem. Ser desprendidos. Até porque os freis, como vocês conhecem, nós temos uma casa, temos um carro, usa desses bens materiais, mas isso é um instrumento. Nós não devemos nos focar. a tudo isso. Estamos aqui, estamos felizes, Frei Diego, Frei Roberto e eu, de estarmos aqui com vocês, neste santuário, né? Com todas as aventuras que estamos vivendo com vocês. Mas vai chegar um dia que nós seremos convidados a ir para outra missão. Estar aqui como se nada fosse nosso. E nunca será. por mais que venhamos a insistir em querer ficar aqui. Mas o voto do sem nada de próprio é ter uma vida descomplicada a ponto de, a qualquer momento, estar disposto a viver outra missão. De modo que eu digo a ti também, você é convidado a viver neste mundo, como aquele ou aquela que vive sem nada de próprio. Conquiste o que você tem que conquistar na tua vida, o necessário, o essencial. Mas viva como se não tivesse. Desprendido. É fácil entender essa virtude evangênica que Jesus Cristo nos... É fácil e exigente, melhor dizendo. Quando a gente se complica em ter muitas coisas, a gente tem que trazer outros recursos para defender aquilo que a gente tem. de modo que, se a gente sai de casa, diante das complicações nossas, a gente vai para outro lugar, a gente fica com a cabeça naquelas coisas que nós acumulamos, que precisou de proteção, de guarda, de segurança, de modo que a gente acaba não vivendo uma outra experiência. Volto a dizer, não estou dizendo que nós temos que viver a vida de miseráveis. É viver a vida da sobriedade, do necessário. Pior que a gente tem completamente noção disso. Quando chega lá o fim da nossa trajetória, quando nós concluímos a nossa vida, nada levamos conosco. Nadinha. E nada poderá também disfarçar esse estágio final da tua vida. Então, não é só no final, mas no começo também nos prova isso. Quando nascemos, nascemos descomplicados, não é verdade? Nu. E voltamos nu. Mas, nesse intervalo, entre o nascimento e a morte, a gente vai se enrolando, se complicando, criando outras expectativas, expectativas, enfim. De modo que, até mesmo, diante dessas situações, até mesmo seguir Jesus, fica difícil. Proceder como Jesus procedeu. Um homem que viveu uma vida radicalmente pobre. Poderia ter uma vida de luxo, mas preferiu a pobreza como virtude. Eu vou brincar com as mulheres aqui. Perguntei para a Silvana no comecinho da missa, perguntei para a irmã também, Inês. Tem aquelas vestidas, ou saia pliçada, já viram? As mulheres cheias de pregazinhas assim. Aquilo é uma beleza de longe, mas quem usa aí diz que é muito complicado se você, por alguma razão, lava errado, passa, enfim, não sei. São plicas. É complicado. Seria mais fácil usar um vestido ou uma saia sem essas pregas. Então, uma pessoa descomplicada não tem plicas, não tem implicâncias. É uma vida mais fácil. Uso só essa imagem material para dizer da vida como um todo. a gente coloca certas pregas, coisas que nos impedem de darem passos significativos e a gente sempre vai arrumar desculpa. que vem em casa. O filho ou a filha de vez em quando é termômetro de um pai e de uma mãe que vive para trabalhar. Às vezes tem outros objetivos senão a sobrevivência e às vezes o filho reclama atenção, a filha reclama atenção, o filho e a filha adoece e mais à frente vai ser complicado. Sará. Sará essa pessoa que faltava a ela atenção e às vezes você não pôde porque você se complicou bastante. Volto a dizer não estou chamando não estou convidando vocês pais e mães para viverem como miseráveis. Viver com aquilo que é essencial. Se não é o filho que adoece talvez seja você que entra num estado de cansaço mental estafa é o que os psicólogos vão dizer e não produz mais nada aí fica doente. Então que nessa liturgia ou na sua vida espiritual como um todo peça a Deus que te dê a sabedoria para você discernir aquilo que é importante para a tua vida para a vida da tua família. Aí a primeira leitura vai dizer nas mãos da sabedoria está o bem que todo mundo necessita. Por isso que no início da missa eu falava a vocês perguntava qual foi o bem maior que o Salomão pediu a sabedoria e com isso com essa virtude com essa capacidade ele pôde administrar a vida dos seus do seu reinado e feliz é aquele que escolhe tudo na vida a partir do temor a Deus que é o saber. O jovem rico o homem rico sabia parcialmente mas não procedia tal e qual ele sabia. então peça quando você for comungar da hoste consagrada quando você fizer a sua comunhão espiritual peça a Deus que dê a ti a sabedoria como maior bem para o teu viver uma sabedoria que vai te dar a direção certa na tua vida como um todo na educação do filho da vivência do evangelho nesse mundo que às vezes nos puxa para lá puxa para cá eu também falo reconhecendo que às vezes existe um patrão uma empresa que te exige bastante de modo a tirar a tua paz você tem até a vontade de viver uma vida mais simples mais descomplicada mas existe esse mercado que disputa a todo instante um bom resultado enfim uma produção imensa e atropela muitas vidas e você talvez seja um sujeito uma vítima desse atropelamento mas peça a Deus mesmo assim que te dê sabedoria para estar diante dessas exigências peça a Deus com sinceridade hoje que ele me dê a sabedoria de Salomão que Deus nos dando essa sabedoria possamos discernir escolher descomplicar e viver totalmente para Jesus e seguir o seu evangelho e a sua proposta para Deus tudo é possível para Deus tudo é possível o seu evangelho Obrigado.